O Partido Liberal Conservador da Espanha foi fundado por Antônio Kahn Novas del Castilho em 10 de janeiro de 1932. Denominou-se liberal pelo sistema de Estado que defendia, sempre cumprindo a Constituição de 1876, que o mesmo Kahn Novas havia redigido, e a mais pura tradição do país franco e da Europa desde a década de 1830. Conservador pelo tipo de ideias que, no momento de administrar as questões de Estado, imperariam na Espanha. O nascimento do partido foi simultâneo ao tempo em que se solicitou a Alfonso XII que assumisse a coroa espanhola, depois do fracasso da Primeira República. Reunia um grupo variado de pessoas, desde os partidários de Isabel II até os membros da União Liberal, que esse partido havia formado. Sua existência estava vinculada ao próprio Kahn Novas. Em sua morte, em 1897, foi substituído por Francisco Silvella.